inicialmente vou começar montando a primeira cama cama juvenil tem tim branco vou começar a montar a cama de baixo retirando a embalagem da cama veja que não tem segredo a retirada da embalagem não precisa de pata, não precisa de nada agora separando as peças para facilitar a montagem está vendo que o quarto é bem pequeno o quarto é bem pequeno para fazer essa montagem mas eu consegui montar essa beliche olha, agora eu vou retirar a cabeceira e peseira da embalagem esse é todo o processo da montagem da cama que eu estou mostrando para vocês como que eu estou fazendo, como que eu fiz essa montagem da cama aquele que gostou, dá um curtir aí, viu inscreva-se também no canal, tá bom enquanto isso eu vou separando ela aqui ó opa, opa, opa agora, perfeito olha, veja gente, que eu costumo deixar o ambiente todo organizado, tá eu não gosto de bagunça, de nada jogado de um lado para o outro não de plástico, papelão aqui eu costumo fazer separar os recicláveis, né durante a montagem para ficar muito mais fácil para montagem assim eu ganho mais tempo parece que esse tempo que eu perco aí retirando eu ganho muito mais para fazer a montagem pegando a forma de bolo, né eu uso uma forma de bolo pego na casa do cliente eu peço bolo, mas ele me dá a forma né para fazer essa, para colocar as ferragens fazer a separação e fica mais fácil transportar as ferragens de um lado para o outro levar, não importar não levar de um lado para o outro, tá vendo agora eu vou colocar a sapata redonda de plástico na cabeceira e na peseira ó tem o prego, já acompanha o prego e a sapatinha, tá para você não riscar o seu chão e não por exemplo, cair água, molhar e começar a inchar esse é o MDP partículas de média densidade assim é conhecido o MDP, tá gente é esse que é o significado do MDP ó aqui eu vou colocar o suporte para a travessa, tá com esse plástico preto fazendo a organização, colocando no lugar aqui eu vou colocar o suporte para a travessa elas tem uma posição certa de se colocar, ó tá bom tá agora eu vou iniciar a colocar os parafusos da travessa do lado direito tá bom, é do lado direito aí ó encaixa uma e nisso você vai encaixar todas as travessas e colocar o parafuso pronto terminando isso aí ó o lado direito você vai colocar ó lá, tá vendo a forma como ela ajuda bastante eu sempre peço uma forma ou um tapo errado pra um criante raso, eu digo de altura mas só que grande agora você vai colocar parafusar a travessa do lado esquerdo entendeu não tem segredo é rápido tá coloca no meio primeiro para travar ela aí depois somente colocar os parafusos agora eu vou fazer a separação o espaçamento e alinhamento das ripas para poder pegar elas porque vai tudo no chão não vou pregar as ripas com ele com a cama montada porque fica muito barulho muita vibração aquele nossa muito barulho é muito chato aquele barulho lá incomoda quer ver? vou colocar o ó veja só o barulho quer ver lembrando gente inscreva-se aí no canal se você gostou dê aquele joinha aí no canal tá bom? e comente também faça seu comentário aqui será muito bem-vindo olha o barulho isso é porque a assadeira de bolo está em cima das ripas imagina se a cama estivesse montada pregando isso aí mas eu tirei já porque o barulho incomoda demais até os vizinhos tá vendo? aí você inicia a pregagem pregando ele de um lado né? na cabeceira ou na piseira né? depois de todas as ripas pregadas de um lado você vai iniciar o lado oposto espaçando e alinhando as ripas de novo também fazendo o mesmo processo da primeira área da primeira vez que você fez pra pregar ó você vai espaçar separar ela ali eu já tinha alinhado agora eu vou só alinhando aos poucos né? coloco o prego alinha ok? espaço e alinha né? coloco o prego espaço e alinha tá vendo? escreva-se gente escreva-se curta aí compartilha aí com os amigos com os familiares tá bom? após pregado os dois lados você vai iniciar agora a parte central da cama você vai continuar pregando a parte do meio você tá vendo? que não tem segredo fazer essa pregagem depois que você alinhou pregou nas pontas agora é somente confirmar reforçar o meio dela da cama tá vendo? agora vai colocar a cabeceira ou a peseira tá bom? coloca ergue ela pega um parafuso e um parafuso e um parafuso você vai segurar vai colocar nela vai segurar porque a câmera não pegou muito legal aí porque sozinho o quarto era muito pequeno você já vai parafusar e travar um lado um dos lados tá vendo? agora já tá travado já agora você vai iniciar aqui o outro lado da cabeceira ou da peseira tanto faz né? esse último lado aí eu coloquei a parte do adesivo virado para dentro o adesivo da marca Santos Andirá ó viu? agora é somente colocar os outros parafusos os outros dois parafusos apertar e dá praticamente pronta a montagem galera não esqueça aí galera de se inscrever no canal viu? curte aí, comenta 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 compartilha que eu sempre vou estar colocando aqui vídeos novos aqui para você conhecer tá? para você ver a montagem de 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 camas de imóveis na geral ó lá agora ele está todo montado um pouquinho cansado? prontinho montada aquele que gostou aí curte compartilha inscreva-se também no canal logo vai ter mais vídeos obrigado como é que tem? ae o ousa ae o